E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Killu, trazendo mais uma gameplay pra vocês. Se vocês gostarem, curtam, comentam, compartilhem e se inscrevam no canal. É nóis, tamo junto. Bora pro gameplay. Eita, tem gente aqui. Eita. Tem gente mesmo. Squad comigo. Só vi um, mas deve ser squad. Tem squad com você aí? Tem. Na casinha de madeira aqui, ó. Perto da casa do dois andar branca. Quem reajou com o silenciador? Tá dentro da casinha de madeira ali, ó. Dois capas, derrubei um. Tá indo salvar lá. Olha lá, botou gelo lá dentro, véi. Não tem gelo pra avançar, não. Só vi dois lá. Que burro. Dei são um capa, véi. Que fora o limão dele. Dei tem um, dei tem um. Talvez, hein. Nice, salve aí. Ó, você parou de salvar, doido? Uhul. Salva, salva. Uhul. Tá salvando aqui, Zé, o tralho dele já tá salvando. Eita, parou pra mim que me deu. Tô ligado. Esse cara vai camperar, doido? Se fosse, eu tava dando um ruchadão bruto já. Eita, parou pra mim. 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 Tinha alguém por ali, você escutou? Não. Ah, mano, eu acho que eu tô escutando o som dele. Eita. Eita. Eita, parou pra mim. Provavelmente. Estou lá na casa. Estou lá na casa. Não me viu não? Desceu um monte já. Desceu os dois. Escuta a panela da costa aqui, ó. É o cara que tá batendo panela lá? Nosso amigo. Escuta a panela, velho. Escuta a panela, velho. É o cara que tá batendo panela lá? Estou ficando doido. Tá lá, tá lá. É, minha atenção na frente. É isso aí que eu não sei lá mesmo. Ah, errado, é que eu não sei a gente. Não vou, mano, mas... Socorro de nada. Ah, eu tô porra todo mundo. Estava com a massa, que ele vai me ver. Ah, não sei, não sei, não sei. Ah, pode ver. Não pode ver, não sei. O que você está vindo longe? Eu vou estar vindo ali Ele está na garraper não doido Zero bala Zero bala Eita Olha Vai lá para o Insta Tomara que eu não seja um Scott completo Vamos ver se for Mano Bate a panela aí Coringa Bate a panela aí rapidão Ah o cara ali ó Caraca Opa 화장 É porque eu fui tirar De mole Forti Comentão Eita Logo Muito bem Eita Eita Vai O que é? Eu não imagino Tem não Eu não sabia que eu ia cair Mas demorou eu vim ainda Eu devia ter voltado para o gelo Eu quero te jogar uma granadinha O que é isso? Estou escutando o espeto Eu faço tudo errado Bota gelo em mim daí Não cheio Eu vou pegar essas palavras Eu vou pegar queimar Eu vou Eu não perso O que é isso? 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 O que é isso?